O que o mercado pensa sobre Guido Mantega na Vale? O ex-ministro da Fazenda do governo Dilma, Guido Mantega, é cotado para ocupar uma cadeira no Conselho de Administração da Vale. A indicação seria pela PREV, o fundo de pensão do Banco do Brasil, que é o maior acionista da companhia, com 8,5% de participação. Apesar do mercado ver essa possível indicação de forma negativa como uma forma de intromissão política na companhia, que é privatizada há mais de 20 anos, os analistas do setor consideram as chances disso acontecer muito baixas porque a companhia é uma true corporation, ou seja, não tem acionista controlador. Guido Mantega é economista e foi ministro dos governos PT entre 2006 e 2014. Em 2016, ele foi responsabilizado pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, pelas pedaladas fiscais que levaram ao impeachment de Dilma Rousseff. A Vale é a segunda maior mineradora do mundo e as ações já acumulam queda de mais de 10% neste ano.